Como foi sentir um terremoto nesta manhã de segunda-feira aqui em Portugal? Olá, muito prazer. Me chamo Céia, pra quem não me conhece. E se você está pela primeira vez aqui no canal Diário da Céia, seja muito bem-vindo. Já peço que deixe o like pra nos ajudar. E vamos falar sobre o que aconteceu hoje, gente. Foi muito assustador pra mim. A noite passada eu fui dormir já bem tarde. E então, ali pelas 4, 5 horas da manhã, eu já estava no meu soninho. Que é o soninho melhor, né, pra mim. E de repente, eu acordei com um barulho. Mais um barulho que vinha do meu roupeiro, bem ao lado da minha cama. Quem me acompanha sabe que eu tenho dois roupeiros enormes, que são embutidos na parede. E eles, as portas, são três portas cada roupeiro. São de madeira mesmo, maciça, bem grossa, bem forte. E eu acordei com esse barulho das portas batendo, batendo. E então, eu já sou assim, às vezes eu tomo um remedinho pra dormir, né. Ontem eu havia tomado. E até eu acordar e saber o que tá acontecendo, demora um pouquinho. Então, quando eu acordei com um barulho, eu olhava pro roupeiro. E eu ficava me perguntando, gente, o que é isso? O que é que tá acontecendo com o roupeiro? Eu fiquei assim. E aí, será que tem alguém ali dentro do roupeiro? Tá batendo, tá querendo sair. E eu querendo descobrir, assim, o que seria aquilo ali. Mas não vem na minha mente que poderia ser um terremoto. Então, de repente, o Tiago acordou, assim. Até ele achou que era eu que tava passando mal. Porque, de vez em quando, eu passo mal, ele achou que era eu que tava balançando a cama. Ele tava passando mal. Aí, quando ele viu, ouviu o guarda-roupa e tudo bateu, luz se balançar. Ele pegou na minha mão e falou, um terremoto. Em seguida, veio o Nando do quarto dele. E falou, meu Deus, o que é isso? Então, assim, hoje eu tô lembrando da situação e até meio engraçado. Mas, eu sei também que daqui um pouco de tempo à frente, eu vou lembrar desse dia e eu vou achar que foi só um pesadelo. Até esse vídeo vai ser bom que vai ficar marcado, né? Não vai ser um pesadelo. Então, aí, ai gente, quando eu penso assim, aí depois das cinco... Isso ocorreu às cinco e dez, cinco e onze da manhã. Deu um tremor, assim, dos cinco segundos. Aí, depois, deu um maior. Eu sei, assim, que ao todo foi uns vinte segundos. E vinte segundos pra um terremoto é muito tempo, gente. Muito tempo mesmo. E o grau desse terremoto, se eu não me engano, foi 5,3. Então, assim, ele foi fortinho. Ele ocorreu no mar, a 82 quilômetros de Lisboa. Então, assim, não foi tão longe. E aqui foi bem sentido. Foi sentido em todo Portugal. Também foi sentido na Espanha, em Marrocos. Assim, né, quando ocorre um terremoto, o que a gente deve fazer? A gente deve ir pra um lugar aberto. Por isso que é bom a gente sempre ter, assim, dormir preparado, né? Primeiramente, preparado espiritualmente. Não dormir brigado com ninguém. Agradecer a Deus, pedir perdão pelas nossas falhas, né? Pra dormir em paz. Porque se acontece alguma coisa, a gente tá pronto, né? E segundo, gente, a gente tem que ter sempre uma roupa, assim, bem ao nosso alcance pra conseguir, na hora, pegar a roupa e sair pra rua, né? Porque se é um dia de frio, tudo. Tem que estar bem, dormir vestido, claro. E ter um, tipo, uma jaqueta, alguma coisa comprida pra, se acontecer alguma coisa, a gente pegar e sair correndo. Então, assim, foi muito, pra mim foi assustador, né? Tem gente que diz, ah, é normal aqui. Pode ser, né? Claro, tem vários lugares aqui fora do Brasil, né? Que acontece isso. Que as pessoas acostumam até, mas eu, né? Nós brasileiros, a gente não está acostumado com isso. E eu estava vendo que aqui o último terremoto nessa magnitude ocorreu em 1968, se eu não me engano. Então, faz muito tempo que não ocorreu. Então, o pessoal também já não se assustou, também o pessoal daqui. E, gente, teve, eu até vou colocar aqui pra vocês verem, quando ocorreu o terremoto nesta manhã, tinha pessoas ao vivo na internet, né? Conversando com outros, com grupos. E, de repente, ao vivo, eles sentiram, ficaram assustados. E, assim, né? Ao vivo, ver as coisas tremendo, mexerem acontecendo, é que susto, né? Hoje a mídia está falando sobre isso. E, depois desse terremoto, ocorreram mais quatro. Quatro bem pequenos. E eles falam que também pode ocorrer novamente, né? Porque depois de que ocorre uma vez, pode ocorrer outros. Então, esperamos que fiquem só por esses mesmos, pequenos que ocorreram. E é isso, gente. Eu estou aqui contando pra vocês. Mas ainda não estou bem... Como é que eu vou dizer? Ainda não caiu a ficha ainda. E, assim, acordar com um barulho, assim... Ai, é uma sensação tão... Tão... Sim, sabe? Saber que aquele... Olha, foi um barulho tão tremendo... Horrível, assim... Que começou assim... Pim, 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 pim... Daqui a pouco começou a aumentar. Gente, não parava. E não parava. Ai, o Thiago pegou na minha mão. E, na hora, eu só pensei, assim... Esperar. Porque começou a acelerar, sabe? E eu fiquei muito assustada mesmo. e olhei para os lustres, que eu tenho os lustres assim grandão, e aquilo tudo balançando, foi assim, graças a Deus que não aconteceu nada com ninguém, pelo que eu vi nos noticiários, e também nada de prejuízo, graças a Deus, mas foi assustador, esperamos que fique por aqui, que não aconteça mais. É uma coisa assim tão fora do normal para nós, mas realmente aconteceu e foi assustador. Mas é isso pessoal, espero que vocês tenham me entendido e obrigado por ficarem até o final do vídeo. Deus abençoe a todos. Beijo, tchau.